Simbora, signo de Capricórnio, leitura de tarô pro signo de Capricórnio, sol, lua, ascendente, Vênus e Júpiter, a tua leitura intuitiva, a tua leitura temporal, cheirosinhos de minha vida, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha aí com a Fê, insta, arroba tarô e sabedoria Fernanda França, live canalizada toda terça-feira, te aguardo lá no insta, simbora? Simbora, signo de Capricórnio, entrar nessa energia gostosinha, que é a sua, amores de minha vida, simbora, bora, bora. Eu amei esse tarô, gente, ele é novo, viu? Novo, novo, novo. Momento de colheita, tá? Principalmente no trabalho. Alguns de vocês podem estar se preparando pra alguma coisa no trabalho, e isso vai dar muito certo. Isso vai ajudar você até em algo emocionalmente, sabia? Tinha alguma coisa te desestabilizando emocionalmente e esses planos, esses projetos, essas mudanças no trabalho, vai dar muito certo. Tem colheita, gente, tem muita colheita, tá? Tem muita colheita. Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês, não é pra todo mundo que a gente deve contar. Tem colheitas que a gente não deve contar pra todo mundo. Por quê? Porque eu vejo você colhendo, eu vejo você recebendo, eu vejo você feliz, eu vejo você alegre, eu vejo alguém triste. Porque você tá colhendo e a pessoa não. E essa pessoa pode ser próximo de você ou pode ser próximo de você. É alguém que vibra uma escassez financeira. Por quê? Porque essa pessoa não tem total dedicação, igual vocês. Então, tem colheita, mas não sai contando não essa colheita, não. Viu? Não sai não. Fica em off. Tem coisa melhor do que a gente ficar em off? Não tem. Gente, ó, uma vez me falaram que quando a gente entra em um lugar e a pessoa descreve, sabe? Pensa que a gente não vai comprar pela forma que a gente está, pela forma que a gente está vestido. Pensa que a gente não vai comprar. Quando a gente compra, não dá uma satisfação? Vocês já foram maltratados assim em algum lugar? Eu já fui várias vezes. Eu já cheguei em um lugar que a pessoa quase me colocou pra fora. Quase me colocou pra fora do ambiente. E eu enfrentei aquela situação, sabe? Pra resolver a minha vida e eu saí de lá com a minha casa. Eu saí de lá de dentro com a minha casa. E a pessoa olhou pra mim de cima e embaixo. E me tratou super mal, sabe? Como se eu fosse uma pessoa indigna, né? De estar ali naquele local. E eu saí de lá com a minha casa. E no dia que eu fui assinar o papel, eu fui produzida. Eu não estava produzida naquele dia. Eu não estava trabalhando. Eu não ia atender ninguém. Eu estava com roupinha normal. Do dia a dia, do cotidiano. Porque geralmente eu me arrumo um pouquinho a mais. Porque eu vou gravar. Porque eu vou fazer atendimento pra me trabalhar. Mas se eu vou na feira, se eu vou no supermercado. Eu vou usar outro tipo de roupa. Uma roupa mais leve, uma roupa mais tranquila. E eu fui extremamente humilhada pela forma que eu estava vestida. E eu tenho certeza que foi isso, gente. Porque até depois que eu me arrumei, que eu fui assinar o documento, porque eu ia trabalhar naquele dia. Então eu me arrumei, maquiei. Eu fui de manhã cedo, que depois eu ia voltar pro trabalho. Eu fui recepcionada de uma forma diferente. Alguns de vocês, pode ser isso. Mas a maioria não é. A maioria de vocês é que alguém aqui não vai ficar muito legal ou feliz com a tua colheita. Tá? A espiritualidade tá trazendo aí uma energia de encantamento pra tua relação. Ou pra quem você vai se relacionar. Encantamento mesmo, gente. Aquela pessoa que vem com aquela energia gostosa, sabe? Que se conecta com você, com a chama que você tem. Alguns de vocês já estão se relacionando. Vocês que estão em uma relação, que tá achando até que essa relação não vai durar. Que tem uma diferença, que tem alguma coisa. Vocês vão viver muitos e muitos anos. Até ficarem velhinhos. Tem gente que nem vai se separar, só após a morte, realmente. Vocês vão ter momentos agradáveis, momentos felizes. Vocês vão ver que vocês gostam da mesma comida. Que vocês gostam do mesmo, sabe? Do mesmo local, do mesmo ambiente. De ir pros mesmos locais. Eu vejo vocês assim, gente. É como se estivesse nascendo um encantamento novo entre vocês, tá? Ou a pessoa nova que vai chegar na tua vida. Porque tem gente que vocês ainda não estão totalmente conectados ainda. Que pode ser alguém novo. Mais uma vez. Mais uma vez. As, dois de ouros e dois de espadas. Se você falar de algo que você está materializando. Que você está produzindo. Mais uma vez saiu. Que você está aí cocriando. Que já tem raízes, tá? Mas você não está cocriando isso. Você está tendo ideias para que isso cresça. E isso vai crescer. Se você ficar contando. Você pode pegar a energia de alguém. E ficar naquele dia que eu vou continuar. Não vejo vocês parando, não. Mas hoje eu não estou bem. Aí hoje eu não sei muito bem. Hoje eu estou sem, sabe, sem criatividade. Hoje eu estou sem inspiração. Hoje eu estou assim. Hoje eu estou assado. Vocês vão ficar nessa energia. Mas se você se calar. Se você se fechar. Se você colher seus frutos, tá? Você corta essa energia. Viu? E você tira essa energia também. De não ter ideias. Porque tem gente aqui que pode estar em desequilíbrio. Sem ideias. Sem motivação. Né? Tem gente que trabalha com isso. Com a criatividade. E pode estar até sem motivação. Sem criatividade. Você vai resgatar a sua criatividade. Mas, ó. Não fale dos outros. Sobre as suas colheitas. Viu? Aqui a maioria de vocês vai receber uma grande cura nas relações. Ó a raposona aqui, ó. Feche mais sobre suas colheitas financeiras, Capricórnio. Ó. Feche mais. Se feche mais. Viu? Portas estarão sendo abertas para que você ganhe mais financeiramente. Também para que você estude. Para que você se equilibre. Entendeu? Oportunidades virão para você ter uma grande colheita. Aqui pode ser que você arrume um ótimo emprego, Capricórnio. O emprego dos sonhos aqui. Para a maioria de vocês. Tem gente fofocando da tua vida. Tem gente futricando da tua vida. Tá? Dois de espadas e a foice. Um caminho vai precisar ser fechado e cortado. E o caminho que eu vejo é do falar sobre a minha vida pessoal. Durante um tempo aqui, tá? Vocês vão ter que ficar um pouquinho calados sobre situações boas que virão na tua vida. Porque são colheitas boas na tua vida. Só que você vai precisar estar calado. Aqui é tipo assim. Sabe o set de ouros que é... Eu tenho uma colheita, mas é lá na frente. Chegou o momento dessa colheita. Não é mais lá na frente. É agora. O momento da colheita é agora. Se você já viu o tarot dizendo. Você vai ter uma colheita lá na frente. Você vai ter uma colheita lá na frente. O momento da colheita vai ser agora. Mas é necessário que você fique quieto para não desequilibrar novamente. Fiquei quieto. Você vai ter mais colheita. A colheita cresce muito mais colheita. E quando as pessoas perceberem, meu amor. Vixe. Você já vai estar aí com tudo. Tá bom? Oráculo para o signo de Capricórnio. Alguns de vocês podem sentir uma energia. Mas nem é de noite. É de dia. A presença de alguém dentro de casa. Sabe quando você sente que alguém está dentro de casa e não tem ninguém? E você fica procurando, procurando, procurando. Você vai receber uma visita sim de alguém. Não estou canalizando quem é essa pessoa. Gente, hoje eu nem posso canalizar. Vocês vão receber uma visita sim. Ai, gente. A gente falou sobre chama gêmea, sobre amor, sobre cura. A espiritualidade está trazendo alguém que já está bem conectado com você para perto de você. Tá? Se essa pessoa não está podendo ficar com você por algum problema. Se tem algum obstáculo. Se tem alguma coisa. A espiritualidade vai limpar para vocês ficarem juntos. Agora, se você não está conseguindo se conectar com alguém porque você não tem ninguém. Saiba que tem alguém muito mais próximo de você do que você imagina, Capricórnio. Muito mais próximo de você do que você imagina. Viu? Agora simbora para a área guti-guti gostosinha do tarot. No Loves and Yee. Você que tem relacionamento. Leitura particular na descrição do vídeo tem o link. Vai direitinho para o WhatsApp. Eu vejo que essa pessoa pode até não estar falando muita coisa. Mas ele está se preparando para algo. Se você não foi pedido em casamento, você vai ser pedido em casamento. Você vai ser pedido em namoro. Você vai ser pedido em casamento. Vai oficializar essa relação. E eu vejo aqui pessoas maduras na fase de 80 anos juntinhos. Tá? Então a maioria de vocês que tem relacionamento, você vai ficar para o resto da vida com essa pessoa. Viu? Vocês que estão em uma relação tóxica. A pessoa que se relaciona com você. Ela está se renovando. Ela está, sabe? Libertando algumas coisas do passado, da vida dele ou dela. Algumas coisas que estavam presas. Ela está trazendo libertação. Essa pessoa tem uma energiazinha, assim, tipo, de você ser maior do que ele ou ela. De você ser mais, como que eu posso falar? Uma invejinha do teu trabalho. Sabe? Da tua conquista material. De alguma coisa material que está em volta de você ou da sua família. Essa pessoa tem um pouquinho daquela energiazinha de inveja. Só que vai se libertar disso. Vai se libertar disso. Viu? Vocês que estão em triângulo amoroso, vai haver equilíbrio. Porque, assim, ó, o triângulo amoroso tem uma forte conexão, signo de Capricórnio. Vocês têm um elo de vidas passadas para quem acredita. Para quem não acredita, é energético. Sabe? Aquela pessoa que super combina comigo. Eu super combino com ela. Então, a nossa energia já se misturou. A energia de vocês já se misturou. O quê? Já se misturou. Então, essa pessoa pode se abrir com você, pode falar de sentimentos, pode revelar coisas que vai fazer para equilibrar essa relação e ficar só os dois. Alguém vai sair de cena aqui nesse triângulo amoroso. Viu? Alguém vai sair de cena. Você que está afastado, chegou o momento da justiça e da colheita na tua vida. Vem colheita, vem portas e vem caminhos que você vai abrir. Aquele que você está querendo. Fê, eu não quero mais o cheiroso ou a cheirosa. Eu quero um novo amor, então está chegando. Eu quero o cheiroso ou a cheirosa de volta, está chegando. Porque a chave é sobre isso. É aquela porta que você quer abrir. E você vai abrir, tá? Você que está afastado ou afastada, você vai crescer também, progredir financeiramente, porque o seu emocional começa a se equilibrar. Vocês que têm crânche e paquera, vai haver necessidade de cortes. Porque você pode ter dois crânches aqui, então você vai precisar cortar um. Um crânche de vocês será cortado para a abertura do caminho do outro. E quem vai cortar alguns de vocês aqui é a espiritualidade. Ou já deve ter cortado. Quando você assistir o vídeo, você vai falar, Fê, realmente o outro crânche está se afastando ainda mais de mim. E o que a gente faz? A gente solta o peso, a bagagem do outro crânche, para se dedicar para esse daqui, que tem notícias sobre ele ou ela para você. E boa, viu? Vem falar com você, vem se conectar e vem se comunicar com você. Vocês que estão solteirinhos, o passado pode estar transmitindo energeticamente algo para você. E agora é momento de decidir. Qual o caminho que você pega, Capricórnio? É momento de você decidir, Capricórnio. Você pode estar, sim, se sentindo para baixo, abandonado, mas você se ama. Você é apaixonado por você. Essa é a tua energia verdadeira e real. Você é apaixonado ou apaixonada pela tua essência, por tudo que você construiu até aqui e por você. Você pode não estar assim nesse momento, mas você é isso. Chegou o momento de escolha. Você vai continuar com a energia dessa pessoa, que pode estar passando até por algumas situações financeiras, que não é legal e você é atraindo isso para você. ou você vai cortar e seguir o teu caminho. Caminhos estão abertos e você escolhe qual que é o seu. Mas você vai precisar fechar um para poder ir para o outro. Vai precisar colocar uma barreira em um para poder ir para o outro. Viu? Leitura particular na descrição do vídeo. Tem um link. Bora lá, xerozinhos. Um oráculo para a gente poder finalizar. Saiu, foi dois. A energia da criatividade. Eu sabia que tinha pessoas aqui que estavam sem criatividade, que estavam sem ideias, né? Desconectado por causa de outras pessoas. Então, agora vocês vão ficar extremamente criativos, tá? Então, no trabalho vai vir ideias, vai vir coisas e vocês vão colocar muita coisa aqui em prática. E agradecidos. Uma música vai tocar no fundo do teu coração. Signo de Capricórnio. E essa música vai trazer respostas para você. Viu? Um beijo e um cheiro. Gratidão imensa por vocês estarem aqui. Eu te amo, te amo, te amo. Viu, xerozinhos? Até a próxima.